Quando a gente faz o fundo de escurecimento, quando a gente precisa entender quando a cliente é loira e quer ficar natural de novo. Quando a cliente é loira e quer fazer mechas inversas. Quando a cliente é loira e ela quer ficar chocolate. Quando a cliente tá com o cabelo todo manchado, manchas, e você vai fazer uma correção de cor. Quando a cliente tem cabelos brancos, mas não quer ficar totalmente loira, tá? Ela faz as positivas e as negativas. Então, olha quantas situações que eu trouxe aqui pra vocês, mostrando o quanto é importante entender sobre o fundo de escurecimento e sobre as mechas negativas. Eu usei como mechas negativas, mas aqui em um loiro que quer ficar natural, é um global, é um escurecimento total. Sobre uma loira que quer ficar negativas, aqui são mechas, tá? Aqui é total. Um loiro que quer ficar chocolate, é total. Manchas e correção, é intermediário. Os brancos, é intermediário, tá? É metade e metade. Por que que eu preciso chegar na cor certa pra não ter um desbotamento cobre, pra não ter um desbotamento com fundo avermelhado e pra não ter um desbotamento rápido daquela cor que eu passei? E detalhe, pra também não ficar aquela cor de rato, sabe? Que muitos cabelos loiros, quando a gente tenta tonalizar totalmente com uma base só, ele fica com aquela cor de buco quando foge, assim, de rato, né? Então, vamos lá.